Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um haul da Shein E essa edição de Natal, Ano Novo, tá perfeita Se vocês viram o haul anterior, eu compartilhei que eu peguei minhas primeiras malas, bolsas na Shein Eu nunca tinha pego nenhuma do tipo, inclusive essa foi a que eu mostrei no haul anterior Se vocês quiserem eu vou deixar o link aqui embaixo E como eu vou passar esse final de ano com a minha família, não é no Brasil Eu pensei, vou pegar algum pra minha tia e eu tava lá e eu achei essa mala a coisa mais linda do mundo É tipo um terracota e ela vem com um conjuntinho de malas dentro Ela é assim, tem tipo alguns compartimentos e bolsinhos Mas ela vem com isso aqui, gente E dentro vem a alça e vem tipo uma mini carteirinha pra cartão Fora essa bolsinha aqui E eu achei tipo incrível pra dar de presente e assim E eu fiquei chocada com a qualidade das peças Eu não tava esperando, eu nunca tinha pego, tipo, tem um ano já que eu peço as coisas na Shein Eu nunca tinha pego nenhuma bolsa Eu fiquei super satisfeita com a qualidade dela É bem estruturada, o acabamento dela é tipo bem feito, sabe? Aí tem esses detalhes aqui em dourado Eu achei tudo Vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram, como sempre E ela fica assim Eu nunca fui muito fã do inverno Tipo, ainda continuo não sendo Só que cada vez mais eu tento descobrir alternativas pra conseguir ficar quente E colocar algum look estiloso Porque na maioria das vezes eu só quero tipo ir de pijama Porque eu tô com frio Então eu comecei a procurar coisas que podem me ajudar E daí eu só tinha pedido nos hauls anteriores da Shein Umas meias que tem pelinho por dentro Elas eram tipo cor de pele E daí você colocava uma meia dessas assim Fininhas, pretas, por cima E daí parecia que era a sua pele por baixo Só que daí eu tinha visto essas daqui Que é mais ou menos a combinação das duas Que quando tá esticada no corpo Parece que tem a sua pele com uma meia levezinha por cima Só que ela é mais quentinha Eu fico um pouco decepcionada Porque eu pensei que era daquelas de pelinho também Mas tipo, nada no site indicava que era de pelinho Eu que pensei que era Então ela é mais grossa Vai aquecer um pouco mais Porém, não tanto quanto eu imaginava Eu pedi duas cores Essa daqui que é tipo Uma meia fininha E uma que é mais escura Que eu vou mostrar no haul anterior Eu não provei Então não sei como é que vai ficar Mas eu achei tipo a ideia bem interessante, sabe? Às vezes a gente quer usar um shortinho Uma saia E isso dá muito jeito Pra não ficar tipo com muito frio na rua Então assim, é uma alternativa Que eu nunca tinha visto antes Que eu fiquei interessada em provar Realmente dá a impressão De que eu tô com minha pele mesmo E só uma meia clarinha por fora Então assim, eu até gosto Queria só que fosse um pouquinho mais quente Mas eu acho que o resultado que eles queriam Eles prometeram e tá aí Aí gente, eu segui um conselho De alguma escrita minha Que ela comentou no meu vídeo anterior Falando que Quando eu fosse pedir Dessa marca na Shein Porque vocês sabem que a Shein Várias marcas lá dentro, né? Tem a Hong Holly Tem essa Dase Eu pedi um tamanho S Que geralmente é o meu tamanho na Shein Mas ela falou que como essa marca é coreana Às vezes é melhor a gente aumentar um tamanho E eu fiz exatamente isso Eu fiquei chocada Porque funciona muito Então eu peguei essa aqui Cinzenta Coisa mais linda E eu fiquei chocada Com esse fecho aqui Eu acho a moda coreana muito maravilhosa Então eu vou começar a pedir mais peças Nessa parte do site Porque é tudo de boa qualidade O material tipo é grossinho, sabe? E ele não amassa Que pra mim que odeio passar roupa É tipo, perfeito Ela é reta aqui embaixo E fica tão linda no corpo Eu pedi então no tamanho M Eu aconselho vocês fazerem a mesma coisa Aumentar um número Quando forem comprar nessa parte da Shein Esse é o meu modelo de calça Gente, que coisa mais linda Tipo, tá na minha cintura E assim tá super bem Olha isso Com sapato fica bom Com salto fica bom Eu amo Outra calça que eu pedi lá Porque nessa altura do ano Não tem como fazer outra coisa Não ser usar calça Eu pedi essa daqui Que eu tenho uma amiga minha, Carol Que ela tipo, tem uma bem parecida E ela arrasa nos looks com essa calça Então eu pensei, tipo Vou imitar Só que eu não gostei da modelagem dessa calça Eu pedi no tamanho S Que era o menor que tinha E esse tipo de material melhor Que você faz é pedir o mais apertado Só que ele ficou, tipo, folgado Nos lugares estranhos, sabe? Então eu não gostei Fora que é extremamente longa Então eu vou ter que, tipo, cortar Na real eu não vou cortar Eu vou vender ou doar essa calça Porque pra mim não vai valer a pena Eu vou tentar procurar na parte petite da Shein Que são pra pessoas mais baixas E encontrar uma calça dessa Que seja do meu tamanho Enfim, o material dela é, tipo, até bonzinho É bem grosso Isso aqui ia me aquecer agora Mas a modelagem é, tipo, extremamente estranha Ela é, tipo, flare E tem esse recorte aqui na barra Eu aconselho vocês Pedirem o menor tamanho Se você usar a M-Pad e o S Eu acho que se ela tivesse no tamanho certo Ela ficaria muito boa Esse haul eu tô vendo que vai ser curto Eu já tentei limpar o espelho várias vezes E tá ainda com esse reflexo estranho Então vocês vão ter que me aguentar Enfim, a calça, como vocês podem ver Ela afrouxa aqui Não sei, não fica... E esse fundo também tá uma beleza Mas, tipo, vocês veem Ela não acenta bem E... É super longa Então... Não sei Tá bem esquisita Se ela fosse, tipo, super apertada Eu acho que ficaria um pouco melhor Faria mais sentido pra mim Mas ela tá, tipo, assim, sabe? Então eu não gosto Eu cometi um erro na Shein de principiante Que eu já falei tantas vezes pra vocês Mas eu cometi dessa vez Tem várias peças na Shein que são conjuntos E na maioria das vezes eles vêm juntos Mas algumas vezes eles vêm separados Mas sempre tem na legenda da foto Se aquilo é só o top E se é duas peças E eu jurei que eram as duas peças E na verdade era só o casaco Mas não tem problema Porque agora na Black Friday Eu peguei uma saia na Zara Que é, tipo, bem parecida com esse material Então tá tudo certo Olha... Essa perfeição Olha essa gola Que coisa mais linda Esses botões É uma peça muito bonita É bem quentinha O material me lembra feltro Deixa eu ver Que material é esse É poliéster 100% poliéster Eu acho que, tipo, é extremamente clássico, sabe? Você vai usar em várias alturas do ano Só no verão eu acho que não Mas, tipo, super fofinho Ele fica tão bonito no corpo Parece, tipo, uma princesinha Dá com tudo Uma peça com a calça jeans ficar linda Com uma saia preta ficar linda É um clássico Eu não sei como é o nome dessa gola Mas eu quero pesquisar Porque, tipo, é bem interessante Ela não é assim, sabe? Ela é mais fechadinha É bem interessante Essa roupa não é a mais indicada Pra provar Mas... Ah, me lembra a Paquita da Xuxa Olha só a coisa mais fofinha Eu vou fechar aqui isso Pra vocês conseguirem ter um contraste Maior entre a peça Agora imagina isso Com uma camisa por baixo Uma camisa, tipo, gola alta preta E daí uma sainha preta Curtinha com a meia calça Eu nem sei Eu tenho que tirar foto desses looks Eu vou sair uma vez na semana agora Pra tirar foto pra vocês Pra terem mais inspiração Então me sigam lá no Instagram, tá bem? Eu não tenho palavras Eu absolutamente não tenho palavras Pra esse casaco Primeiro que a cor dele Tudo Olha esses botões Do mesmo material do casaco Olha esse recorte Aqui na manga Eu fiquei abismada com esse casaco Quando eu vi Vou até aqui provar pra vocês já Eu acho que eu não preciso nem falar nada Tem bolso aqui O único defeito é que não tem bolso do lado Nunca tinha visto essa peça, tipo, na vida Em nenhum canto E é tão quentinho Se você gosta desse estilo Corra agora pra pegar esse casaco O material dele também é 100% polyester E esse blazer aqui Gente, assim Eu tenho uma dificuldade imensa Tô parecendo o Agostinho Carrara agora Mas eu tenho uma dificuldade imensa Em encontrar blazer na Shein Que eu realmente gosto Eu tenho pra mim seis blazers de lá E se eu gosto de dois É muito E esse daqui A construção e o material É o melhor de todos eles Eu vou ver que material é esse Mas, tipo, ele fica alinhado Fica red, sabe? Os outros eram muito moles E eu não gostava disso Eu gosto de blazer com mais estrutura Esse verde Vou dizer pra vocês Que é uma coisa assim Totalmente fora da minha zona de conforto Mas eu não tô nem aí Porque se eu coloco uma roupa toda preta Ou toda branca por baixo Tudo O botão dele é assim Uma mistura de preto com castanho Que me ajuda bastante Quando eu for montar uma roupa Eu consigo ir pros dois lados Eu detesto ter um botão preto E colocar uma roupa castanho por baixo Não sei E ao contrário Também é a mesma coisa Então quando eu tá assim Me ajuda Bate mais ou menos aqui na minha perna E pra mim Só o tamanho perfeito Eu adorei essas ombreiras Hailey Bieber Totalmente Gente, eu não tenho o que falar Eu realmente amei Queria muito que tivesse desse daqui Tipo, nas cores básicas, sabe? Um preto Um branco Um bege Mas eu só achei ele em verde Deixa eu ver qual é o material Desse casaco É... 96 poliéster E 4% espander Gente, eu sou uma pessoa Extremamente influenciada Pelos meus amigos de turma Tem muita gente que se veste bem lá E... Algumas vezes eu compro as peças Porque tá todo mundo usando E eu gosto muito dos... Não é porque tá todo mundo usando Mas eu gosto dos looks que eles estão criando Então... Peguei essa bota Que não vai nada a ver com tipo O meu estilo Mas eu consigo adaptar e trazer pro meu estilo Sabe? De primeira Quando essa bota ficou em alta Sei lá, dois anos atrás Eu tipo... Não consigo usar isso É muito alta Muito bruta Muito pesada Dá pra montar looks incríveis com isso A Bia tem A Carol tem A Anitta tem A Andréia tem E elas montam looks impecáveis com essas botas Então... Tipo... Eu tinha que ter também Então eu peguei essa da Shein Que vocês já sabem Que eu sou muito cadelinha dos sapatos da Shein A qualidade tipo... É muito boa Ela tem esse tratorado Eu adoro bota Que tem tipo isso aqui mais alto Não sei Tipo... Eu gosto Quando o sapato é pra ser delicado É 100% delicado Quando é pra ser tipo bruto Eu quero que seja realmente bruto Então... Tá aqui confortável demais Super quentinho E eu recomendo muito, muito, muito essa bota Então gente Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Sei que fugiu um pouco da minha rota aqui Mas eu espero que vocês estejam gostando Desses últimos hauls que eu tenho trazido pro canal Eu tenho que confessar que tipo Não tá nada difícil Meu trabalho voltou a funcionar E a faculdade também tá pedindo muito de mim Então assim Eu tô lutando pra conseguir conciliar tudo E trazer os vídeos pra vocês Então eu espero muito que vocês estejam gostando Eu vou gravar os três hauls que eu vou postar nesses dias Tudo hoje Porque é o único dia que eu tenho livre E na real eu vou trabalhar daqui a pouco Então... É isso Obrigado por todo o carinho E toda a sensação que vocês têm comigo Tipo, eu aprecio muito demais mesmo Tá bom? Um beijo com vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau